Faça esses donuts caseiros em apenas 10 minutos. Para começar, em uma tigela vou adicionar 3 xícaras de farinha de trigo, 3 quartos de 1 xícara de açúcar e vou misturar. Vou adicionar também 2 ovos, 1 colher de sopa de manteiga, meia xícara de leite e vou misturar novamente. Vou continuar mexendo essa massa com a ajuda das mãos, até que ela fique bem consistente. Ah, e me conta de onde você está nos assistindo, para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Para continuar, vou passar essa massa para uma mesa, adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e vou mexer. Gente, essa receita é muito fácil de fazer e fica muito deliciosa. Tenho certeza de que todos vão gostar do resultado. Agora eu vou pegar parte dessa massa e vou espalhar com a ajuda de um rolo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe seu gostei e escreve aí. Eu amo donuts! Em seguida, com a ajuda de um copo, vou modelar essa massa, retirando as bordas. E com uma tampa de garrafa, vou retirar o centro. Vou fazer isso com toda a massa, para que fique no formato de biscoitos. Após isso, em uma frigideira com óleo bem quente, vou adicionar toda a massa. Quando um lado estiver pronto, vou virar para fritar o outro lado. E a nossa receita está pronta! Agora é só se deliciar! Não deixe de fazer essa receita aí na sua casa e depois voltar para me dizer como ficou. Adoraríamos saber! Eu espero demais que você tenha gostado! Muito obrigada por assistir até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau! Tchau!